Bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e o Senhor te trouxe até aqui pra te dizer que Ele é quem está cuidando de tudo pra você e que vem vitória pra sua vida neste ano de 2024. Sabe aquele sonho que você colocou na gaveta e até já se esqueceu dele, pois tem promessa divina chegando na sua porta, tem milagre de Deus para acontecer na sua família. E se prepara, porque vai ser algo que vai mudar a tua história. Eu não sei, amada, o que você passou neste ano e nem quais foram os obstáculos que você teve que ultrapassar. Mas Deus está falando pra você que tudo isso que te aconteceu foi pra te fortalecer e te moldar, para te preparar para tudo que Deus quer entregar pra você. Então seja forte e corajosa que o milagre de Deus já está chegando na sua casa. Deus te provou e agora Ele vai te honrar e em nome de Jesus você vai receber a sua bênção. Então hoje vamos orar com toda a nossa fé e vamos colocar os nossos joelhos ao chão para reivindicar do Senhor aquilo que Ele já preparou para nós. Então se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora e curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a levar para mais pessoas a Palavra de Deus. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, toma o controle da minha vida e muda a minha história, em nome de Jesus. Agora acalme o seu coração que nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos hoje aqui para te buscar em oração. Queremos, Senhor, que escute o nosso clamor e que nos traga a resposta que tanto precisamos. Pai, as lutas foram grandes, Senhor, e quase acabaram com a nossa fé. Mas continuamos firmes, meu Deus, e seguramos forte na sua mão. Os inimigos tentaram nos derrubar, meu Pai, mas foram eles que tropeçaram e caíram. Pois prosseguimos contigo, Pai querido, e não desistimos de Ti. Ó Senhor, vem agora sobre nós e derrama o Teu poder em nossas vidas. Leve embora, Pai, toda humilhação e vergonha que passamos e nos levanta acima das tribulações. Honra a nossa fé, Pai querido, e nos traga de volta a dignidade perdida. Mostra que Tu és o nosso Deus Criador e que todas as coisas provêm de Ti. Tu és o nosso amado Pai, aquele que nos sustenta em todas as nossas necessidades. Então ajuda-nos, Pai, a Te buscar em oração e a confiar em Tuas promessas para nós. Que o nosso pranto se transforme em alegria e que toda a escuridão do caminho seja iluminada por Ti. Leve embora, meu Deus, com todos que conspiram contra nós e afasta todos que não respeitam as suas leis. Unge-nos, Senhor, com a Tua poderosa unção e nos preenche com o Teu Espírito Santo. Faça morada em nossos corações e nos abençoa de todas as formas, porque Tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos agora, em nome do Teu Filho Jesus, para que todo o mal parta agora em retirada da nossa vida. Que todo impedimento, Senhor, que esteja atrapalhando a nossa vitória, seja eliminado agora, no nome de Jesus. Que todas as portas do sucesso e da prosperidade se abram para nós. Que todos os caminhos para as nossas conquistas sejam liberados pelo sangue de Jesus. Que toda a arma forjada contra nós seja destruída pelo sangue de Jesus. Que toda a seta direcionada para nós seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Que toda a obra das trevas não tenha força contra nós. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, protegendo todos os nossos passos dos perigos escondidos. Vem agora sobre nós, Pai querido, e mostre o Teu poder em nossas vidas. Transborda a nossa casa com a Tua provisão. Derrama a Tua fartura sobre nós. Abastece a nossa misa. Aumenta a nossa colheita. E faz de honrar sobre nós a Tua prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua var e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unjas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, e diz assim. Pai, em nome de Jesus. Por isso, nós estamos aqui, Senhor, para nos rendermos ao Teu poder e para fazer a Tua vontade. Buscamos a Tua presença em nossas vidas, Senhor, e desejamos que as Tuas promessas se manifestem em nós. Pedimos, Pai, que nos perdoe e que tenha misericórdia dos nossos erros e fraquezas. Reconstrói a nossa família, reestrutura o nosso lar, restitui tudo o que as forças do mal levaram de nós. Restaura os relacionamentos em crise e faça renascer o amor nos nossos corações. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque está cuidando com todo carinho de nós. O Senhor está realizando os nossos sonhos e projetos e está tirando todo impedimento da nossa frente. Então abra, Pai, os caminhos do nosso sucesso e da nossa prosperidade e tira toda a obra das trevas ao nosso redor. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós e nos fortalece para andarmos em todos os teus caminhos. Direciona as nossas escolhas, Senhor, para que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Aumenta a nossa fé no teu poder e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Agradecemos a ti, Pai querido, de todo o nosso coração e oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Tchau, tchau.